Pensa mãe, estamos iniciando nossas transmissões Vamos acordar, vamos acordar Rapaziada, bom dia aí pra todos, começando mais um vídeo aqui no canal Stage Car Bom galera, o vídeo hoje tem uma mistura assim de dois sentimentos Alegria, porque eu tô partindo aí pra uma conquista maior E um sentimento assim de saudade também Acho que eu diria isso Porque o Vectra tá indo embora aqui no canal Depois de dois anos com o carro, 248 vídeos produzidos com o Vectra Hoje ele vai embora E eu sou muito grato à galera do Vectra, do Astra, da Zafira, da Meriva, do Corsa Porque é essa galera que vem me acompanhando O Vectra era um carro que não tava nos meus planos Ele apareceu pra mim Aí eu abracei a causa do Vectra e comecei a produzir conteúdos com o Vectra E o canal, mano, deu muito certo Deu muito certo Eu já vim de um Fiat Eu tinha um Palio que eu vendi ele na época por R$ 7,600 Pois passei ele pra um New Fiesta Eu peguei um carro da Ford E ainda o canal não deslanchava Mas quando eu peguei o Vectra O canal foi O canal começou O público começou a aparecer E começou a dar certo Então eu sou muito grato ao Vectra Porque se hoje eu tô realizando mais esse sonho Dando mais esse passo É porque a galera aí do Vectra A galera da Chevrolet, né Que me acompanhou Me ajudou muito nisso E onde é que eu tô, galera? Tô aqui, ó Na laje de casa Aqui é a periferia de São Paulo Zona Sul Extremo Sul de São Paulo Tá Queria deixar registrada aqui Essa data aqui 4 de abril de 2021 É o dia aí de uma mudança Que eu não sei o que vai dar Se vai dar certo Se o pessoal vai continuar me assistindo Ou muita gente vai me abandonar Espero que isso não aconteça Tá Mas na vida é assim Tem um ciclo Começo Meio Enfim Chega uma hora que Não dá mais pra continuar Porque eu vivo de conteúdo no YouTube Eu preciso Produzir vídeos Eu preciso mostrar pro YouTube Que eu tô empenhado Que eu tô produzindo Que eu tô, entendeu? É assim Vida de YouTube é É dinâmica Não pode parar E o que aconteceu? Produzir 248 vídeos Com Vectra Mas chega uma hora Que dá uma travada Os públicos Que você tava ganhando antes Não aparece mais Com tanta frequência Você já começa A não ter mais tanto conteúdo Com aquele carro Porque você fazer conteúdo Com o carro Só há muito tempo É difícil Então é aí que Chega a hora da mudança Então hoje nós vamos fazer Uma pequena viagem Aí pra Santo André Vou levar o Vectra Aí pro novo Proprietário E já pegar o carro novo Que vocês vão ver Aí eu não vou falar agora O carro que é Mas é Top É uma nave Vocês vão curtir Tava muito em dúvida Entre pegar um carro Da Volks Ou continuar Na Chevrolet Só que aí eu pensei Pô O Vectra Deu certo Então vou continuar Mais um tempo Aí na Chevrolet Então o próximo carro É um carro da Chevrolet De novo Não sei no futuro Aí se eu posso Passar aí Pra um carro Da Volks Porque Volkswagen Tem muito público Você pega Golf Você pega Jetta Você pega Saveiro Esses carros Os grupos Desses carros São muito fortes Tem muito público Aí isso aí Me balançou um pouquinho Mas eu decidi Ainda me manter Mais um tempinho Aqui na Chevrolet Partiu aí Uma viagenzinha aí Viagem né Pra Santo André Vou pegar o novo carro E mostrar pra vocês Acompanha aí Nossa esse carro Tem todos os papéis Aí original de fábrica Todos os papéis Aí até O óleo aí Recomendado O antigo dono guardou E eu guardei também É o manual básico De segurança Eles mandam Camara amarela Tem muita coisa E aqui tem outro livrinho Aqui ó Vectra Aqui é o manual DUTE De transferência Aqui tem um outro papel Aqui atrás Deixa eu ver O que é isso aqui Guia De consulta rápida Caramba Tem um outro manual Aqui ó Tem todos os papéis Todos Nossa Bastante coisa Aqui ó Tem esse carro Não é todo mundo Que guarda isso não Muita gente Joga fora Essas coisas Aqui ó Chave reserva Documento O cartão Do som Quando você Reprograma o som Tem que ter Esse cartão Que são os códigos Olha aí Documento do carro Aqui já reconheci firma Do novo proprietário E tá aí Tudo certo E é isso aí Vamos lá levar o carro Partiu aí Santo André Vem comigo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sensacional. Deixa eu dar um giro aqui pelo carro pra estar mostrando pra vocês. Olha só, galera, que carro, hein, mano? Tá zero, esse carro tá zero, zero demais, mano. Muito top esse carro. Fiquei com muita dúvida aí se eu pegava o hatch, tá? Por causa do teto solar. O sedã não tem o teto solar, mas eu gosto do sedã. Eu gosto do painel do sedã. Já vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, as rodas. Deixa eu ver aqui. Essas rodas, eu nem sei, é... É 16? É roda 17, mano. Cruz é roda 17. O carro tá muito novo, muito novo. Eu cheguei a olhar dois cruzes e esse aqui foi o mais novo que eu encontrei aqui, tá? Pra tá comprando aí, substituindo o Vectra. Deixa eu abrir o carro aqui e mostrar a interna do carro. Olha a interna do carro como é que é. Esse painel é lindo demais, hein, mano? Ó. Esse aqui é a interna do Cruze. Ele é botão start, stop. Tá? Câmbio automático. Tem uma central multivídea. É. Tem tanta coisa aqui que eu não sei nem o que que é. E os bancos? Os bancos... Eu pensei que os bancos eram bege, mas ele não é bege. Esses bancos aqui, ele é um cinza claro. Parecendo aquele prata Corolla. Mas os bancos tá muito novo desse carro. Por fato de ser um 2014, ele não tem, assim, nenhum defeito que você possa falar. Nossa, tá feio isso aqui. Não, o carro tá muito zero, cara. Muito zero. Deixa eu mostrar aqui o banco traseiro. Olha aí, ó. Esse banco traseiro. Porta-copos. Tomada 12 volts, né? Tomada 12 volts. Olha aí o motor. Zero, hein? Zero demais esse motor, mano. O carro tá novo, galera. Novo. O antigo dona aí, parece que era uma mulher. Ela cuidou muito bem do carro. Acho que fechou. Eu acho, né? Deixa eu ver aqui onde é que abre o porta-mala. Porta-mala. Onde é que abre aqui o porta-mala, mano? Aqui, ó. Não. Caramba, onde é que abre o porta-mala, mano? Você acredita que eu não sei abrir o porta-mala desse carro? Puta, agora ela ferrou, viu, mano? Porta-mala, mano? Caramba, eu não sei abrir o porta-mala do carro. Agora deu, viu? Pera aí. Já sei. Vamos abrir na chave, né? Vamos abrir na chave. Mas deve ter um botão ali dentro, ó. Pra abrir o porta-mala. É que eu não tô achando agora, mas logo eu descubro. Olha o porta-mala aí. O porta-mala é menor que o porta-mala do Vectra. Mas cabe bastante coisa aí. Certo? Isso aí. Agora vamos dar partida nele aqui pra gente ver? Vamos lá, dar partida aí. Ó, fechou. Aqui. Ah não, tem que pisar no freio. Olha aí. Acendeu as luzes. Opa. Baixar o som. Eu nem vou mexer nada aqui por enquanto, porque eu não sei mexer nada. Eu só sei dirigir essa bagaça, mas... É... Mexer nesse multimídia aqui, eu não sei. Aos pouquinhos eu vou descobrindo as coisas e a gente vai aprendendo junto aí, tá? Então, é isso aí, galera. Novo carro aí. Ó. Direção muito leve desse carro, hein? E aí, galera. Curtiram aí o novo carro? Esse carro é top demais, hein? Olha aí. E o carro tá na reserva, hein? Entregaram o carro no cheiro, ó. No cheiro. Eu vou poder nem ficar enrolando muito aqui com ele ligado. Eu tenho que sair daqui e já parar no posto. Pra dar aquela abastecida. É duas puxadas pra abrir a porta. Uma puxada só não abriu, não. E as rodinhas, ó. Não tem arranhão as rodas. Mano, tô doido pra chegar em casa com esse carro. Fazer aquela nossa limpeza detalhada. Top. E vai ficar muito lindo esse carro, mano. Passar uma cera nele. Nossa, mano. Que carro, hein, mano? Bom, rapaziada. Fomos de vecta, voltamos de cruz, hein? Estamos aqui na Avenida dos Estados. Voltando aí pra zona sul de São Paulo. Vamos voltar pra casa, né? Você fica muito tempo com o carro. Você fica acostumado com aquele carro. Quando você pega outro assim, você fica meio cabação, né? Você fala, caramba. Desaprendi a dirigir. Tá doido. Perdido. Perdido mesmo com o carro. Mas é questão de três dias aí dando os rolezinhos com o carro. Já vira uma coisa tão normal daqui a pouco, né? Que perde até a graça. É assim mesmo. Meu primeiro carro automático. Já dirigi carros automáticos. Uma que eu já trabalhei em estacionamento. Mas esse aqui é o meu primeiro carro automático. E meu primeiro carro, botão start, stop. Olha aí. Primeiro carro, botão start, stop, hein? Estamos evoluindo, hein, galera? Estamos evoluindo. Maravilha, hein? Nossa, essa Avenida dos Estados aqui em Santo André, quem é da região sabe, tem muito radar, mano. Muito radar mesmo. Você passa de um, daqui a pouco você já tá passando por outro e tá passando por outro. Incrível, mano. Liguei o ar-condicionado aqui desse danado aqui, mano. Caramba, mano. É forte pra caramba, velho. Ainda não consegui ver muita coisa nesse carro, não. Mas devagarinho eu tô vendo. Minhas primeiras impressões aqui. Outra coisa que eu já reparei aqui já de cara foi que o banco do passageiro aqui, ó, do lado do... Da frente mesmo, o banco do passageiro que vem aqui na frente, ele tem regulagem de altura, mano. Poucos carros têm regulagem de altura no banco aqui do passageiro. E acho que ele vai gostar bastante disso aí, mano. Porque o banco dela... No vectro, o banco dela ficava baixo, ela reclamava um pouquinho. Esse aqui ela vai conseguir levantar o banco mais um pouco, né? Olha o painel aí, ó. Do cruz aí. Bonito, né, mano? Olha aí, ó. Mais de pertinho aí, ó. Muito legal, né, mano? Rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Obrigado quem veio até aqui, quem acompanhou aí essa jornada aí do Vectra. Agora estamos de Cruze, LTZ, top de linha. Se inscreva no canal, deixa aquele like aí também pra fortalecer o vídeo. Nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu, galera. Um abraço pra todos. Tchau, galera. Fui. Fui.